Num pedacinho de terra Num pedacinho de terra Beleza sem par Jamais a natureza reuniu tanta beleza Jamais algum poeta teve tanto pra cantar Num pedacinho de terra Beleza sem par Ilha da moça faceira Da velha rendeira tradicional Ilha da velha Figueira Onde em tarde fagueira Vou ler meu jornal Tua lagoa formosa Ternura de rosa Poema ao luar Cristal Onde a lua vaidosa Cestrosa Dengosa Vem se espelhar Vem se espelhar Ternura de rosa Ternura Figueira 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 Tchau.